Piauí é o primeiro estado do Brasil a sediar a Conferência Internacional de Tecnologias de Energias Renováveis, o CITER 2024. Esse evento movimenta cerca de 80 palestrantes e 45 painéis entre os dias 3 e 5 de junho. O objetivo é discutir a transição energética e também o meio ambiente. Acompanhe. 180 palestrantes de diferentes lugares do mundo se unem para discutir o futuro das energias renováveis. A transição energética global é de comum interesse entre os países em meio à crise climática. O Piauí, estado-sede do evento, se prepara para receber a usina de hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro. Esse encontro internacional acho que já foi bem posto pelo governador. Essa é uma das agendas mais importantes da nova indústria Brasil, que é exatamente a transição energética. E quando se trata de transição energética, o Brasil já é a liderança mundial. Há muitos anos, desde os tempos de Dormir o governo, quando pensou nas hidroelétricas. A nossa matriz energética é mais de 80% limpa e ou renovável. E nós não queremos perder essa liderança. Por isso nós estamos atuando de modo a levar em conta as novas tecnologias. O Piauí produz cinco vezes mais do que a energia que consome, oportuno para a exportação de energia limpa. O estado, que se posiciona como protagonista no avanço do hidrogênio verde, atraiu dois projetos já anunciados, na ordem de 10 gigawatts, na zona de processamento e exportação. A nosso ver, o próximo passo nessa escalada da transição energética é transformar essa eletricidade limpa em uma molécula que possa ser usada pela indústria. Então o Piauí se posicionou como um protagonista, ou tentou se posicionar como um protagonista, e já atraiu dezenas de memorandos de entendimento e dois projetos já anunciados, da ordem de 10 gigas cada um, um da Green Energy Park e outro da Solatio, que deverão estar sendo construídos a partir do ano que vem, e portanto em seis fases, um é seis fases, o outro são quatro fases, ao longo de 12 anos. Hoje estamos falando de um projeto de 11,4 gigas, que a primeira fase são 3 gigas, para começar já em janeiro de 28, e um projeto que hoje é com diferença, hoje, o que seria o maior projeto de hidrogênio verde, não do Brasil, sino do mundo. Então nós estamos muito ilusionados, muito esperançosos, e em contribuir para que o Piauí seja uma referência mundial na transição energética e na economia verde. A China se destaca nas placas solares, e há interesse na compra pública para ampliar parceria, para que supere os atrasos tecnológicos. Os chineses têm um destaque especial em relação às placas da energia solar, em conta da tecnologia das células fotovoltaicas. E nesse sentido, a iniciativa privada está fazendo transferência à tecnologia, e na própria agenda da Nova Indústria Brasil, nós temos essas questões como ferramentas fundamentais, fundamentais, que é a compra pública, que é a transferência tecnológica, que é conteúdo local. O que nós queremos é, para além de montar as placas, nós queremos também desenvolver as células fotovoltaicas. Pois é, aqui no Piauí só de parques eólicos são 108, Então, o Piauí já é um destaque a nível de Nordeste, Brasil, e agora estão escalando as negociações sobre desenvolvimento de energias renováveis no Estado.